E aí meus queridos, a quem não conhece eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Wildcraft E hoje estamos aqui, os cara tá falando aqui, não, sorry Caraca mano, o cara pediu a tal da Lila em namoro, ao vivo mano, ao vivo, vai sair no meu canal o moleque pina a mina em namoro Caraca família Então galera, aqui tem como fazer a missão também Esse é o servidor online galera, pra quem não tá entendendo aí É um servidor online, 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 eita, pega Vamos lá Caramba, todo mundo tá pedindo a tal da Lila em namoro Caraca, rapaz, eu entro no que, ó, o que que eu acho Meu Deus do céu Cadê, mas não tem nada pra me caçar, só tem eles mesmo, é Os jogadores online, aí complica como é que eu vou ganhar deles Ó, nível pseuduca 2, skill, cadê eu skill? Olha, nível 7, 2, 2, skill, cadê o skill? A primeira vez. Mas eu tô bem. Eu não vou pegar aquele aqui. O que é que eu quero fazer? A primeira vez. É sempre isso. Eu não vou levar. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Não raposa, fora raposa. A raposa quer me pegar. Socorro, minha mãe. Minha mãe. Socorro. Quero tretar não, raposinha. Quero tretar não. Sou fraquinho ainda, rapaz. Socorro. Caraca, mano. A raposa está com a entramina. A raposa está com a entramina ainda. Eita, tá. Acorda. Eita, rapaz. Minha estramina está indo embora. Caraca, no garoto tretar não, filha. Socorro. Mamãe. Meu Deus do céu, velho. Vou para perto da galera ali para ver se... ... Porra, perto da galera aqui. Será que eles vão me aceitar aqui com eles? Ufa, consegui. Bom, vou falar o oi aqui no chat aqui para ver o que acontece aqui, galera. Aceita. Oi, gente. Sou o Jameson. Vamos ver, vamos ver aqui. Sou o Jameson. Tudo bem. Vamos ver aqui. Sou o Jameson. Tudo bem. Vamos ver aqui. E abandonou o jogo. O que eu falei? Não estou entendendo nada disso. Será que eu roubo treta com alguém, galera? Ih, o homem está sendo ignorado aí. O homem está sendo ignorado aí, gente. Pode ignorar o menino. ... Por isso que o T.A. está cheio de Sand Boy aí no mundo aí. Carga isso. A galera ignorada, mano. Vou pegar o skill. Vou pegar o skill. Eita, nós vamos nascer! Super meritíssimo. Sinhato. Hã. Bah, tá calculado. Mudei. Hã. Sim. Hã. Vamos... Tentar a vida de hypocrise kingdoms. Bem. Mano, meu gato está me zonhando aqui. Ai, Tom, sai fora. Nossa, eu consegui entrar na minha casinha ainda. Mano, vou arrumar a treta com alguns jogadores. Que fofa. Quem que é fofa, rapaz? Eu sou a taça. Ué, não sei como bater nele não. Ué, não sei como bater nele não. Ué, não sei como bater nele não. Tem um gato. Não, não você pode se enganar aqui. Não, não sei como bater nele. O convidado para o Doela, quem me chamou? Cadê, quem foi que me chamou? Oh, o rosto. Quem que é rosto. O rosto. xoxi oh xoxi caraca que injustiça Veio dois em cima Você convidou o Ozzy para um duelo Caraca, mano É muito injusto Vem os dois Vem os dois pra cima de mim Aí me complica muito Caraca O Ozzy abandonou o jogo Vai embora mesmo Sai fora Matou duas vezes Será que eu consigo fazer a missão aqui? Mano, seria legal se eu fizesse amizade com algum desses aqui que jogou online Oxe, esses caras são doidos Estou perguntando se alguém é menino ali Mano, estou tentando aqui arrumar algum bicho que não seja do serve, que não seja jogador E se eu vim ganhar a briga Vou procurar uma raposa por aqui Coelho Você é menino, Gêmeos? Caraca Sim Sou Vou falar que eu sou youtuber pra ver o que você vai falar Não, tu falei que eu sou youtuber Bora ver o que eles falam Caraca Tentando amizade no chat Do, do, do To Vamos ver Convertendo jogadores em inscritos Vamos ver o que eles vão falar Qual o nome do seu canal? Vamos ver Aí eu Caraca, mano Gêmeos 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 Se você que não foi inscrito, se inscreva já aí Faça como o nosso amiguinho aqui Que vai se inscrever no nosso canal Com o nome dele Tem Demon X Eu não sei pronunciar o nome dele Vou convidar ele para um duelo É esse? Esse aqui é Caralho, dor não, dor não, dor não Caraca, mano Vem os dois em cima de mim Que injusto, velho Ah, mano Tem que vir um só Poxa, ih, complica a minha vida Mas esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que tenham gostado Aqui, fiz dois amigos aqui Que é o XX Manux E XX Melks Acho que foi isso que você estava conversando comigo Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Arrebenta o dedo no like aí Se inscreve no canal Até a próxima É nóis E fui E aí E aí E aí